A gente deu sorte de conseguir esse trabalho aqui, hein? Com o que a gente ganhar? Vamos comprar comida e torcer pra sobrar dinheiro pra comprar as passagens de ônibus. Eu não sei como vamos fazer, amigo. Conseguindo dinheiro ou não, esta noite temos que seguir com a viagem. É. Oh! Menos conversa e mais trabalho! Esse caminhão tem que sair daqui com a carga em menos de uma hora. Andando! Vamos! Vamos! Anda logo! E vocês também! Que bom que convencemos o Gonzalez a deixar a gente levar a mercadoria, né? Já estou a poucos quilômetros de estar ao lado do meu amor. Uhul! Ô, José, eu não acho que vai ser tão fácil encontrar a casa do Alessandro. É uma cidade muito grande, cara. Isso não importa. Então vamos bater de porta em porta, mas eu vou encontrá-la. Esta noite eu vou estar ao lado dela, meu amigo. E você vai ficar com a viagem. Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiéndolo que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo que me ha robado el corazón Y no me queda nada más A mamá de Montserrat mentiu para Nádia dizendo que eles estavam aqui nessa cidade só para manter a gente afastado da filha É, talvez Liga para ela, você não tem o telefone? Não, não tem o não E se tivesse, não ligaria Por que? Como por que? Ela é a esposa do prefeito da cidade, cara E se esse cara souber que você e eu estamos vivos Não vamos poder colocar um pé em Água Azul Mas José, a gente não pode voltar para Água Azul Isso seria suicídio Eu não sei quanto a você, mas eu vou colocar Tenho que voltar para investigar onde está a Montserrat Tá? Eu sinto muito E eu já sei quem vai me ajudar Quem? A Esmeralda Não 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 Lamento, cara Mesmo que você não goste, ela tem um contato com Demetrio Mendonça E através dele pode nos dar informações, então me desculpe Ela mentiu, José Eu fui honesto totalmente com ela Eu contei que tive que matar um homem para escapar E ela mentiu Não disse que estava com aquele cara Com certeza Ela até passava informações Como pode achar que ela estava passando informações? Claro que sim, José Mas é claro que não Nós moramos lá por quase um mês, cara Se ela tivesse feito isso, a polícia teria chegado logo, logo Então não seja bobo Ela mentiu, José Ela mentiu Eu não confio nela Lembra que Foi a Esmeralda que salvou você naquele dia na praça? Você lembra, não é? Pois agora temos duas razões para voltar Primeiro, tenho que descobrir onde está a Montserrat E também Qual é a outra, José Luis? Porque você ama a Esmeralda E tem que esclarecer as coisas com ela Mais uma coisa Vamos logo pegar um ônibus que com certeza de madrugada a gente chega lá Vamos Renato Você pode falar com a Esmeralda, José, mas eu não Eu não quero falar com ela Me dá licença? Renato Me dá licença? Por favor Por favor O que aconteceu? Por que ele está me tratando assim? Porque nós descobrimos que você aceitou enganar a Montserrat Por que você fez isso, Esmeralda? Ai Por que você se fez passar por uma mulher que supostamente eu tinha enganado? Ai, me entenda, por favor Naquela época eu não conhecia vocês E eu me sinto muito mal de eu ter feito isso Mas era um favor que eu devia a um amigo Então eu me senti obrigada O Demetrio Mendonça Isso Eu juro que ele me convenceu que você era um oportunista E eu tinha que salvar a irmã dele Eu pensei que eu estava fazendo um bem ao invés de um mal E agora que está tudo claro que eu conheço você e vi como eu tenho sofrido por ela De verdade, José Luiz, eu... Eu estou muito arrependida, me perdoa Então você vai ter que me mostrar esse arrependimento Me ajudando a encontrar a Montserrat? Claro, isso eu já investiguei E ia dizer no dia em que vocês desapareceram Onde ela está? O Alessandro Almonte, o marido A levou para morar na fazenda Fica bem perto daqui É cerca de 3 horas de água azul Não Suicil Não saquei Não Você em matar